Olha só, duas crianças foram atacadas por um cachorro da raça Pitbull. Eita nóis! Foi na cidade de Areia. Esse caso aconteceu no último domingo. As vítimas tiveram ferimentos leves. Mas o susto foi grande. Olha só a imagem aí, ó. O cachorro no meio da rua e de repente começou a atacar as crianças. E aí os moradores foram pra cima pra tentar livrar a criança desse cachorro. A Polícia Civil investiga esse caso agora. O delegado, o doutor Emanuel Henriquez, é quem dá mais detalhes sobre esse ataque. Deixa eu ver. No último domingo, dia 22 de setembro de 2024, nós fomos surpreendidos com um vídeo muito forte de duas crianças sendo atacadas por um cão da raça Pitbull na cidade de Areia. Durante a semana, nós tendo conhecimento do fato, diligenciamos no sentido de identificar quem seria o dono do animal e também quem seria as vítimas. Em relação às vítimas, elas passaram por exame pericial no hospital de Areia. Identificamos também o dono do animal e o procedimento foi instaurado pela polícia. Em um primeiro momento, os exames não deram lesões graves nas crianças, deram lesões leves. Por enquanto, nós fizemos o termo circunstanciado de ocorrência. Mas, em futuro, exame complementar, caso tenha deixado algum tipo de sequela os ferimentos provocados nas crianças, será feito o instaurado um inquérito policial. Há de salientar ainda que o dono do animal foi até a delegacia para prestar esclarecimentos e também se comprometeu a fazer a guarda do seu cão de maneira mais correta, de uma maneira que não trouxesse risco à integridade física dos transeuntes da cidade de Areia. E tem gente que fala que a raça Pitbull é uma raça agressiva, uma raça violenta. Eu discordo disso. Depende muito da criação, depende muito do dono. É uma raça sensacional, uma raça dócil. Depende da criação, do jeito que a raça ali, o cachorro é tratado, viu? Essa é a verdade, isso eu estou dizendo, são especialistas que falam sobre isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.